Música É dado início ao processo eleitoral no IFRN. Toda a comunidade acadêmica vai eleger reitor e diretores gerais que serão responsáveis pela gestão do Instituto nos próximos 4 anos. Você confere as informações na edição de hoje. E veja também, o Programa de Apoio ao Empreendedorismo do IFRN já ajudou 20 empresas a se darem bem no mercado. Alunos do curso de Comércio Exterior do IFRN promovem evento para a integração entre veteranos e calouros, mas tudo sem esquecer de ajudar ao próximo. 23ª edição do projeto Encontro com o Artista aproxima alunos do IFRN a arte de uma forma divertida e animada. E ainda, você vai conhecer o trabalho do artista plástico José Arimatea que expõe este mês na Galeria de Arte do Campus Avançado Cidade Alta. Tudo isso e muito mais agora no IFRN em Pauta. Música Olá! Se você deseja ingressar em um dos cursos de idiomas da Funcerne em parceria com o IFRN, fique atento. Já estão abertas as inscrições para as vagas nos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. Quem traz mais informações é a repórter Ana Luiz Augusto. Para quem ainda não estuda na Funcerne e deseja ingressar no primeiro nível de um dos cursos oferecidos, as inscrições já começaram e seguem até o dia 17 de janeiro. Como o número de inscritos geralmente excede o número de vagas, será realizado um sorteio online no dia 19. Os alunos escolhidos nesse sorteio devem se matricular no dia 23 de janeiro. Caso ainda assim sobrem vagas, será realizada uma segunda chamada no dia 26. Esses alunos devem se matricular no dia 30. Quem vai ingressar em algum dos cursos a partir do segundo nível deve comparecer ao Instituto entre 24 e 27 de janeiro, no mini auditório do Campus Natal Central. Já se você deseja fazer um teste de nivelamento, atenção para as datas. No dia 30 acontece o teste de francês e no dia 31 os testes de inglês e espanhol. Nesse caso, é cobrada uma taxa no valor de R$ 8,00. E se você já é estudante da Funcerne, anote as datas para a rematrícula. 24 de janeiro, inglês 2. 25 de janeiro, inglês 3 e 6. 26 de janeiro, inglês 4 e 5. Dia 27, espanhol e japonês. E dia 30, francês. Mais informações pelo telefone 4005-2629 ou pelo e-mail idiomas.funcerne.br Ana Luiz Augusto para o IFRN em pauta. Para todos os alunos, a matrícula custa R$ 10,00. E o valor do curso semestral é de R$ 400,00 à vista ou R$ 420,00 em quatro parcelas de R$ 105,00. Lembrando que o material didático não está incluso neste valor. As aulas começam dia 7 de fevereiro. E não há como negar que o incentivo ao empreendedorismo está no DNA do IFRN. Ainda na sua fundação, quando se chamava Escola de Aprendizes Artífices, os alunos aprendiam ofícios nas áreas de alfaiataria, marcenaria e carpintaria. Já naquela época, os jovens eram estimulados a abrir seus pequenos negócios a partir do que aprendiam na escola. Hoje em dia não é diferente. Você vai conhecer agora o programa de apoio ao empreendedorismo do IFRN, o Incubadora, que dá um empurrãozinho a quem quer ser dono do próprio negócio. Veja só essa empresa trabalhando a todo vapor. Não dá nem para imaginar as dificuldades que ela passou até estar bem colocada no mercado, não é? Quando nasceu, há dois anos atrás, a Redbug precisou de ajuda para dar o pontapé inicial na confecção de camisetas que hoje fazem o maior sucesso. Quando um bebê nasce, ele precisa de cuidados especiais. Alguns ficam até em incubadoras, recebendo ajuda para se desenvolver melhor nos primeiros dias de vida. Pois a Redbug, assim como um bebê, também passou pela incubadora, o programa do IFRN que auxilia as empresas que estão nascendo no mercado. A incubadora ajuda nos dois sentidos. Tanto financeiramente, por ser uma taxa mais baixa, um custo mais baixo, mas também na questão das informações que o empresário precisa. Que ele conseguiria em qualquer outro lugar, mas tentando numa incubadora, até devido à proximidade com outras empresas, ele fica mais fácil para ele. Além da Redbug, cerca de 20 empresas também passaram pela incubadora do Instituto desde o início do programa, em 1998. Desse total, 16 já caminham com as próprias pernas no mercado. Atualmente, são 12 boas ideias de negócios recebendo cuidados especiais do IFRN para dar certo. Quem tem uma ideia, não deve deixar essa ideia morrer. Primeiro, o que a gente diz é isso. No entanto, as pessoas têm muitas ideias. O importante é a gente transformar essa ideia em negócio. E aí, a incubadora funciona como um laboratório de aperfeiçoamento dessas ideias. O programa é dividido em três etapas. Inicialmente, na fase de pré-incubação, a empresa é aberta e elabora-se o plano de negócios. Depois de tudo planejado, inicia a fase de incubação, em que as empresas são auxiliadas por consultorias, usam as dependências do Instituto como estrutura física e podem receber financiamentos por editais via IFRN. Depois de cerca de dois anos, é hora de sair da incubadora e enfrentar o mercado. Inicia a fase de pós-incubação. Nesse espaço de tempo, ele tem como se consolidar e se adequar às exigências que o mercado faz para uma empresa. E amanhã, ele está gerando emprego, gerando renda, fazendo negócios de uma forma inovadora e de uma forma mais correta possível, que é o que a gente hoje fala muito, de uma forma sustentável. Contando com o apoio do Banco do Nordeste e do SEBRAE, o programa Incubadora é uma boa pedida se você tem uma ideia na cabeça e quer transformá-la em negócio lucrativo. Para isso, procure o NIT, Núcleo de Incubação Tecnológica, no Campus Natal Central ou acesse www.nit.br. Além dos Campos Natal Central e Mossoró, neste ano, os Campos Natal Cidade Alta e Currais Novos também iniciarão o programa de apoio ao empreendedorismo. E o Grêmio Estudantil do Campus Natal Central já tem nova diretoria. A eleição foi realizada no último dia 13 de dezembro e a Chapa 2, Novos Tempos, venceu a Chapa 1, o Manifesto de Todos os Gritos, com 60,12% dos votos. A nova diretoria do Grêmio Estudantil de Jaume Amaranhão toma posse nesta quarta-feira, dia 11, às 18 horas. A solenidade acontecerá no auditório do Campus Natal Central do IFRN. 2011 terminou de um jeito diferente para alguns alunos do curso de Comércio Exterior do IFRN. Eles realizaram, mais uma vez, um evento que já está virando tradição para os estudantes do curso. Foi o Trote Solidário que aconteceu no mês passado. Cada instituição tem seu jeito de recepcionar os novos alunos. Em muitos casos, é comum que os estudantes veteranos realizem trotes e brincadeiras para seus calouros. Mas no IFRN, uma ideia diferente apareceu. Os alunos de Comércio Exterior do IFRN encontraram na prática da solidariedade a melhor forma de promover integração entre os seus alunos e dar as boas-vindas aos calouros. E a Escola Ambulatória e o Padre João Maria foi o lugar escolhido para abrigar essa festa. A programação foi planejada para o turno da manhã. Enquanto os alunos do IFRN planejavam a brincadeira do lado de fora, as crianças estavam em suas salas, estudando, e nem perceberam o movimento. A organização ficou por conta dos alunos do terceiro e primeiro período do curso de Comércio Exterior. E os chamados calouros tiveram que deixar a timidez de lado e levar muita diversão para a criançada. Isso está sendo muito bacana, estamos divertindo muito para as crianças, é uma coisa assim que eu não esperava, eu não sei se eu tive esse papel assim de alegrar todo mundo, isso é muito divertido. Foi uma manhã de muita música e brincadeira, mas também de solidariedade. O grupo de alunos levou brinquedos, livros e materiais de higiene pessoal para doar à escola e às crianças. Esta foi a terceira vez que alunos do curso de Comércio Exterior realizaram essa programação na Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria. É uma alegria assim muito grande ter esse pessoal que vem sempre ou no dia das crianças ou no Natal, porque para eles é um dia diferente, um dia de muita animação, eles ficam muito felizes. A começar de quando eles foram buscar eles na sala, para eles foi uma surpresa enorme, então torna o Natal deles muito mais feliz. E o evento não poderia receber outro nome, já está conhecido como Trote Solidário. Se para quem realiza a experiência é gratificante, para as crianças então a festa garantiu um Natal mais feliz. Você está gostando? Estou. Por quê? Porque eu estou brincando e estou dançando. No próximo bloco você vai saber todas as informações sobre o processo eleitoral do IFRN. Serão eleitos diretores gerais por todo o Estado e também o reitor que comandará o Instituto pelos próximos quatro anos. E ainda nesta edição, Antônio de Pádua foi o artista que transformou uma aula de música num verdadeiro show para alunos do Campus Natal Central. Nós voltamos em um minuto.